No início da semana a Record TV Goiás esteve aqui em Senador Canedo mostrando que alguns moradores estavam sem água. Cinco dias depois nós retornamos e segundo os moradores a situação é a mesma. Pia cheia de vasilhas para lavar e sem previsão nenhuma para que a água seja restabelecida. E nós estamos aqui na casa do seu Josué porque ele é uma dessas pessoas que desde segunda-feira está correndo atrás de uma resposta e até agora nada. É, até agora nada, Jaqueline. Como nós te dizemos anteriormente, desde segunda-feira estamos sem água, ninguém toma providência, você liga na Seneste, eu tenho áudio desgravado do gerente de operacional, eles todo dia inventam uma desculpa diferente. Como é que está lá o chuveiro? Também não tem água? Horrível, sem água. Vamos lá ver. A Tatiane é esposa do Josué. É, Tatiane, para tomar banho, como é que está sendo? Mostra para a gente aí. Nenhuma gota, né, Jaqueline? Aqui o que tem que a gente arruma de água ou dá descarga ou toma banho ou faz comida. Fora isso, aqui a gente não lembra. E como é que está fazendo para tomar banho nesse período todo, Tatiane? De balde, na era antiga. Pegar. Uma evolução em pleno século XXI, nós estamos aqui vivendo na era antiga. Nós não estamos falando do interior esquecido no canto. Nós estamos falando de uma cidade que está na região metropolitana do estado. E a situação é tão complicada que já tem vizinhos aqui na porta chamando a nossa equipe de reportagem para ir até a casa deles, porque a situação está complicada para todo mundo. Mas vamos ligar na Sanesc, porque o pessoal está falando aqui que eles nunca têm uma resposta exata. Mas a gente vai fazer essa ligação para dar uma resposta também. Vou me passar por uma moradora aqui da casa da Tatiane e a gente vai ver o que vai acontecer. É, eles demoram bastante para atender. Quando atende, mas a gente... O número chamado não está atendendo e não possui caixa postal. Por favor. E é com isso que vocês têm que conviver. Estamos lidando. Assim, as pessoas falam que isso é normal, só que a gente não pode acostumar com esse normal errado. E aqui bem ao lado da casa do Josué tem a casa da Pedrina. Aqui você, chegando, você já percebe que a situação está nada boa, né Pedrina? Olha os montes. É, tem roupa para lavar, tem o meu netinho para me banhar, que a gente está necessitando de muita água aqui, né? Desde domingo. Olha aqui, essa roupa aqui já está aqui para lavar tem quantos dias? Desde domingo. Desde domingo. É porque eu vou economizando para não sujar muita roupa. Economizando está estanto? É. Olha aí. Aí tem as louças para a gente... Vamos ver. A gente também tem que cozinhar, né? A casa também tem quanto tempo que você não limpa? Pois é, eu vou mantendo, né? Para não sujar. Passando a vassourinha. O chão que é limpo já tem uns dias que você não limpa. É verdade, eu não estou limpando, não. Estou mantendo para a gente não ficar na sujeira, sabe? E olha só. Tem as louças, a gente tem como é de fazer comida. Prato, panela, caneca, tudo sujo. É verdade. E como é que fica o coração da dona de casa? Pois é, fica difícil para a gente, porque a água é mais importante na nossa vida, né? E para fazer almoço, como é que você está fazendo? Pois é, a gente compra água para poder fazer. Está comprando água? É, para poder fazer o almoço. E o banho? O banho, a gente dá um jeito de... Banho, tem um córrego aqui embaixo, a gente vai lá, né? E vocês têm previsão de quanto essa água vai voltar? A gente não tem, porque eles não atendem, né? Para dar uma resposta para a gente. O final de semana está chegando. É, sábado é amanhã, e a gente vai ficar com a mãe, tem que ir para o córrego de novo. A Laís mora aqui na rua RB5, que fica bem acima aqui dessas casas, onde a gente está mostrando a situação, e lá também não tem água. Não, nós estamos em um caso sério, principalmente que eu que tenho um menino, né? Nós temos... Eu tenho quatro meninos, e tem muita coisa suja lá em casa, e quando nós quer banhar, nós temos que ir para a beira do córrego para tomar banho. Antes nós saímos daqui umas sete e meia da noite para tomar banho no córrego. Está todo mundo indo para o córrego tomar banho? Eu sei que eu fui indo, agora muita gente está indo também, né? Meu Deus, que situação, gente. Seu Regival, eu liguei duas vezes na Sanesc, ninguém me atendeu. É assim mesmo que funciona? É, geralmente é assim. A gente tem o telefone do diretor, eu ligo diretamente do diretor, falo que está arrumando o sistema, mas até agora, desde domingo, sem água, né? A minha esposa tem um salão, nós estamos marcado aí, não trabalha de jeito nenhum. E a situação dessa, nessa epidemia, está tudo difícil, né? Nós já estamos acompanhando essa situação há cinco dias e nós vamos continuar nesse caso, porque do jeito que está, não dá para ficar, né gente?